Mas a regula é agora do Paredão Top Mix Júlio C10, o rei da qualidade Vai, que ligação é? Vamos lá Aqui está indo para algum lugar Aqui está indo para algum lugar, certo? Um canal Dois canais, né? Está ligado no positivo aqui E no negativo Daqui, desses outros canais Aqui é um, dois O caba ligou positivo aqui Nesses canais E o negativo no outro canal Tipo um brick E é o sistema interno do módulo Tu não conhece não esse negócio E galera, deixa no comentário aí Eu não conheço ainda não, mas alguma coisa Não está tocando não Está tocando Está tocando tudo Coneta com o Twitter Olha aí, eu te ligo Está indo aqui Positivo, né? Está indo para o drive Está aqui para cá, positivo e negativo, né? Só que ele está vindo já para cá Que é negativo com positivo desse canal Está aqui, ó E está brilhado aqui também, moço Esse fio aqui, ó Está lá de trás Aí aqui está ligado o bridge E aqui Está brilhado, misturado tudo O modo hack está Está frio É, cara É cada... Me deixa assim e não mexe não Não, vou deixar não Sem fronteira Sem fronteira E a Twitter está desligada O modo, viu? Já, poe Essa quase existe Ela estava ligada É uma TV O que? Olha, olha Engraçada, ela, ó Olha É, meu filho, agora Dá regula Top mix Aliás, sem regular Ele não vai não Top mix Ele vai mesmo Top mix vai mesmo O evento Ele tem dó de som Dó Ele não salta não Dó Olha o top mix Caramelo aí, ó Caramelo aí, ó Mi prende a minha mão E atac demais Está rãps, está rãps E aí, a pele E, me frerei E aí, clipe, cê A, meu Pipe Ela é alí, a sul É alí, a sul Vem de novo O.E demais, galera De volta O, Paredão, a sul O, Paredão, a sul Ali é oito de dezoito, menino. Pegou um choque, infeliz. Descobriu alguma coisa. O que foi? Eu peguei um choque, ia queimar, tinha o molho. Ah, tá descascado ali, ó. Descascado, colado na casa. Aí se dá um vazamento de corrente do outro aí... Pum! Pum, choquinho todo. Pra se despertar. Passa a fita. Truer MS. É mais... Não, mas tá pegando a cacaça ainda não. Tá na... Ele pegando logo o choque. A ponteira é que o legal tem um choque. Cadê? Vai pegar logo na cacaça do pico do carro. Olha, olha, olha. Tá, viu? Tem um ajuste, pô. As ferramentas dele não é guardida no mercado, não. Não. Olha. Saiu um fome aqui, ó. Atira, 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 atira. A partir de avessar aí, cara. A partir de avessar aí, cara. A partir de avessar aí, cara. Onde foi dela? Foi bem aqui, pô. Onde é o check-in? Aqui, ó. Aqui, ó. Papão correto. Rapaz, mas eu fui aqui. Mas atirou já. Foi o filho que quebrou. Mas tá mastigado. Tá quebrado aí. Não, filho. Dá pra tirar esse bicho daí, tá? Dá. Vai afastar o som. Olha a tampa aqui, não cai, ó. É por isso que ela dá o reto lá embaixo. Rapaz, aí dá um grave original nessa caixa aí. Qual é o original? Tô falando que é conteúdo. Como é que tu usa lá nos seus parafusos? Onde o quê? Tu não viu, não. Tu não viu aqui, não. Ah, é fresca. Tu não viu, não. Como é que tu usa lá nos parafusos do gráfico? Como é que tu faz? Virado pra cá. O parafuso. Como é o sistema lá de parafuso? É porca com garra. Pois olha aí. A bucha de parede aí, pra ti. Onde você vai? Oi. É mesmo, olha aí. Ah, tá por porra. É de má, meu filho. É de má produção. Rapaz, e tá servindo, não tá não? Tá. No que tô? Foi tu, Edmar mesmo? Foi, rapaz. Pô. A bucha de parede. Ele tá segurando. Aí, dois deixaguinho. Aí, ó. Rapaz, é mesmo, ó. E ela incha dentro da madeira, mano. Não é isso, hein? Vamos lá, coxilado. É. Pronto, aqui vai ser resolvido. Agora, parafuso. É demais fechar o som dele, porque ali vem uma chuva. A chuva é grande ali. Ele já comprou um lá. Tira do bolso, tira do bolso. Olha, ele já soprou aqui, ó. A testa logo, né? Não, tem uns que a gente bota e não pega, não. Se tem o seu toca-sereia, tem uns toca-sereia da China aí. Não, porque tu é estelionatário. Ficareta. Aí, tu tá falando de tu mesmo. Eu não. Eu tô dizendo que tu é. Olha, não pegou mesmo, não, ó. Aí, tem azar, meu filho. É um reggae, ó. Ó, a porta, ó. Liga a porta fechou, né? Todo mundo do treino, depois de se apoiar. Todo mundo do treino, depois de se apoiar. Isso aí, né? Não, porque eu fui me apaixonar por você. Talvez se eu não tivesse ainda, estaríamos aqui. Por que eu te perdi pra ficar aqui? Eu botaria e apagaria tudo que nos causaram, mas assim. Não funcionou porque fui abrir no rio. Vou botar a outra. Começa a música com essa aqui, ó. Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Só que eu fui me apaixonar por você Estaríamos aqui Por que eu te perdi pra ficar aqui? Eu botaria e apagaria tudo que nos causaram, mas assim. Não funcionou porque fui abrir no rio. Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui abrir no rio. Eu sei, eu sei, eu sei Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Já que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda, estaríamos aqui Talvez eu não tivesse ainda, estaríamos aqui Por que eu te perdi pra ficar aqui? Agora eu vou botar a outra E tem isso, hein? Não dá tão fácil Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Já que eu fui me apaixonar por você Talvez daqui Talvez eu te perdi pra ficar aqui Eu botaria e apagaria tudo que nos causaram Bota a outra de novo e deixe tocar mais Não funcionou porque fui abrir no rio Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Não, mas um pouquinho Só existe 5, 8 e 12 De 5, 8 e 12 Não tem 6 Não, não De 5 e 6 É 5, 8 3, 4, 6, 7 O que, o que? Em pedaço Ah A potência Eita moleca 28 28 Ele vai ficar mais Vai lá Ai É a câmera é essa que eu botei Porque fazia um som É, manda aí Fala de novo essa explicação aí Foi exatamente o que funciona É porque eu não sei dizer Mas é desse jeito aí, vai Quando dá o grave O som puxa A bateria calpica Cai no último, a 11 cai Aí vem de novo outra pancada E a bateria está embaixo E o capacitor, quando vem a pancada Ela cai Quando vem a pancada de novo, porque a bateria está baixa Mas tem o capacitor para suprir Quando não dá O capacitor segura Aí quando dá de novo a pancada, a bateria já está lá em cima de novo Aí resumindo Não tem aquele Ele tinha um rato sem cabeça E tomei um coelho sem coelho É, porque o capacitor é que nem tu falou Ele é mais rápido Para sugar e mandar Ele manda E devolve a energia E devolve a energia rápido demais Então o som não vai dar aquele pico Pum, pum, pum Aí cai Aí quando Pum de novo Aí cai lá embaixo Tipo assim A lentidão da bateria Quando o som está Aí ele baixa e fica lá embaixo Capacitor não Ele vai ficar Por que ele baixa Porque quando ele dá o pico cai Quando dá de novo A bateria é lenta Para ela devolver a energia Para ela Eu tinha dois Para carregar ele tem que botar um fog hit E ligar o positivo Dois e seis Aí quando ele apaga É que está carregado Olha aí, ó Ele sabe Ele está ligado Por isso que ele falou Que o capacitor é bom Não, agora os caras vão aprender aqui Só pelo esse vídeo Não, mas aliás Esse capacitor dele aí É igual o capacitor de corneta Só que ele está no ânimo Meu amigo Lá se não quer cuidar O amigo O nosso cetacana foi no carro dele Sabe lá Foi ligar lá, meu filho Deu um triscor lá sem querer A cabeça do polo Do porra lá Foi duas Derretei Foi derretei Eu peguei o meu dois E troquei com o primeiro Quando tu for ligar na matéria Tu tem primeiro Que carregar o capacitor Para tu poder Botar um positivo direto Show de serenos E até Só que com a arma embaixo Tem a estrelada Do rio atual A volta é só de regular Nada dele Para ele não queimar o pé de pau Parou a chuva Ei, caramelo Vaza, vaza Eu dei um choque técnico Deu um burro Vai pro pão de magno Vai lá, vai lá E aí, caramelo E aí, caramelo E aí, caramelo E aí, caramelo